acho que a gente não fala aqui no livro, o que é ele? Ele é o seguinte, eu falei aqui do tesouro prefixado, eu falei o tesouro prefixado com um título que paga mil reais quando vence e que eu compro com deságio, certo? Essa é a lógica aqui. E esse deságio me faz ter esse valor. Aí a gente vai falar assim, mas e como é que é o tesouro IPCA? Não é a mesma coisa? É, mas não tem a inflação? Como é que eu vou saber quanto ele vai pagar no futuro? Então, o que é o valor nominal atualizado? Os títulos do tesouro, eles têm uma data de referência, acho que é maio de 2000 ou 2001, uma data assim, que naquela ocasião eles valiam mil reais para resgate. E aí o IPCA vai sempre atualizando esse valor nominal dele. Então hoje o título tem um VNA diferente, você pode entrar no site do tesouro, colocar VNA, valor nominal atualizado, entrar e ele vai te dar qual é o VNA deste mês, deste momento. Então esse VNA é o valor do resgate dos títulos IPCA, certo? E você calcula a taxa também pelo deságio em cima desse VNA. É como se fosse um mil reais de resgate do prefixado que vai atualizando pelo IPCA. Tá? É isso aí. É isso aí.